Eu quero fazer aqui, por exemplo, câmera 3, câmera 3, tá aqui, eu na tela, eu, Sávia, Elivaldo Barbosa e Paulo. Quero fazer uma pergunta pra vocês três e quem responder positivamente, levanta a mão, tá? Quem de vocês gostaria de, nesta sexta-feira, estar tomando um banho na praia? Levanta a mão. Menos a Sávia? Ah não, a Sávia também. Pois eu quero convidar vocês, vocês três, a acompanhar essas imagens. Vocês já viram a capivara tomando banho no mar? Pois no litoral do Piauí, uma capivara foi flagrada nadando no mar em uma das praias de Luiz Correia. As imagens inusitadas mostram um animal tranquilamente no mar. E quem traz as informações pra nós é o nosso Darival Júnior. Boa tarde, Darival. Oi, Joelso, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Jornal do Piauí. Olha, aqui em Parnaíba, costuma aparecer muita capivara, o pessoal faz vídeo, numa região da Lagoa do Bebedouro, lá no bairro Bebedouro. Pra quem conhece aqui a região sabe que tem um grande lago, numa região bem urbana aqui da cidade de Parnaíba. Mas isso aí, capivara na praia. Parece que ela resolveu, né? Porque tá fazendo muito calor aqui em Parnaíba, viu? Essas imagens foram feitas pelo próprio secretário de meio ambiente lá de Luiz Correia. Eu conversei com ele agora há pouco, por troca de mensagem, ele falou que tá desde cedo. Equipes da Secretaria do Meio Ambiente e agora também o Corpo de Bombeiros foi acionado pra tentar capturar essa capivara que é mais precisamente na Praia do Coqueiro. Lá na Praia do Coqueiro, ela foi avistada por moradores que tentaram, informaram a Secretaria do Meio Ambiente que tá lá desde cedo, tentando fazer a captura dessa capivara aí. A gente vai ouvir aqui um vídeo que foi gravado pelo Nick Souza. Ele é secretário do Meio Ambiente de Luiz Correia. A nossa missão de hoje é salvar uma capivara que do nada resolveu se refrescar, tomar um banho muito cedo. Então a missão de hoje é salvar essa capivara. O certo é que o pessoal do Meio Ambiente, Joelson, lá de Luiz Correia, informou que até agora não conseguiu capturar o animal. É com você. Olha, eu diria, não capturem o animal. Deixa ele aproveitar a praia, Paula. Afinal de contas era assim que queríamos estar, não é verdade, Paula? É aquela famosa frase, como eu queria estar. Só tem uma pergunta, Joelson, que eu fiquei em dúvida. Não é a capivara fila ou não, né? Não, aquela não. Aquela tá correndo risco de ficar presa. Essa nossa tá em liberdade, né? Agora, Elivaldo, capivara é normalmente água doce, né? Lá em São Raimundo Donato, Novo Açude, Petróleo Portela, você pode encontrar ali, muito fácil, lá no Rio, numa lagoa e tudo bem. Como disse o Darival, na lagoa lá de Parnaíba, que é muito conhecida também. Tudo bem. Agora na praia, água salgada. Eita capivara sabida essa, viu?